Música 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 Yara-pa Musabi Não é pisado madafaka Não é pisado madafaka Música Brincada no tata Rap cadastrola Educar rinda finga gangbang madafaka Ching ching Tropa carregar de estola Waiwai anabongo O gloss da controla Praga criminal É brincadeira Conta pega pega Foi pega de qualquer maneira Street life madafaka Embustando a mira Capainga Não é menor que tens a pontaria Sacateza Deus a vida Nu é parado suicida Amigo e guerrilha Nu está preparado Armado Bataqueiro tem que cuidar do ficha boca Isto é vida loca Rap anda grão ganha-se broda Boca pode e papete a botar na casa sério Damn boys Slip profeces Suasai de mixte Young man Sanga del récord A mista palipa Controla movilento Pa capa com tudo Ques que faze rap E passa tempo E pa ques que pensa E não tem de brincadeira Cabo médico Nós não tem machuca De qualquer maneira Mano tem cuidado A nós é mantecada Em qualquer ladinho A zona young gun É despedado Fuck pa bongó Bro Bro pa pantageiros A mim é caçadora E matadora Tempo inteiro Briga com a moca Mota foca Fãs e troca Três e ferro E a boy Vais e não voltas Waya Waya Pai a laia Tantes caia a tua bala Falas com pouca porca Filho da puta Vai lá bala No cofre estou a prepará-la É melhor teres cuidado Se a fonte é 6 gigas Young rebeita pa todo lado Isso mangardel rapper 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 eficiente A versão pois que falou muito Isso faz cair os denses Chuchu na mic Sua sua size Vita entra ali na jogo Mentalidade é contra strike Pra matar o é pra finil Gossi morte e puta jobil Mangardel manda kill Na bucura o 25 de abril Liberdade é pra fuder Luz Verde pra matar tudo Que ele tá pra pecheu Caterra tem neles pobra Um balazio tá desposeu Metista infernidade O boboca tá descontrolado O boboca tá descontrolado O boboca é uma boi marrado Manda box na policia Da rap a ta cria Curto Toda tal feitiça ria Ao fim do dia Tô cresci banco Panacadia Abra e botão Vale e ban na posse O ódio tá toda cego Manda boxe Jura rosto Incílio Taboca é feita Cima gebra Ciposta acaba na poder Pra monitorir ervas Sabe em elvas Rincho a stressa Representa com mistério Morro talibã acaba com fofa Não tem mistério Abro o espaço Abro o espaço Costa Santa Chica Ficos estão na mira Na cintura Na anila Evita estiga briga Com agudos nas ligas Na minhança Atravessa bem do pescoço E barriga Meus tropas estão sempre Pronto em floração No gueto descaixa Eu sei que a nossa foda Musculação Não digo que nesta vida Eu seja o super-homem Só gripe fly de vida Pra carpete Caça o bode E pra modilhar na street A micada pra mofino Se mudar pra corajosa Me prime e me agadinho Que enchei muito cadastro É aquilo que se carrega Como droga na mochila E o canhão Que está na brega Sossega Shibu E vê se não fala-se à toa Ou vou-te mostrar com quantos paus Segue-se fácil Uma canoa Na boa man Eu amo ser o marginal Costa até morrer 100% criminal Propos de criminal Mangadel Criminaliza Quinta prega Naquele nerd Deixou a rabata Paralisa Já não sabe mó que é me Motherfuckas Que anda pincha Boa destino É cemitério Depois de camba na rixa Dedo na canhão Colizão E aos cló Confusão é solução Na razão de boca chão Bro Rap anda trolley show A stress pa zucova Cocktail Moro a tova Paquema Abrigo a cova Propos de gangbang 47 Calaixo de cova Nunca infiltra na mic sério Que é pra cabo Cunha sopa da corrida Pra bovira Está perdida sem saída Desagalhadas da bufeta O que é pa para Co batida Mamma mia Coros creio da ave maria Tentaram destruir Para não ser o peso De hoje em dia Mas continuem a tentar Para a vossa boca rolar A nossa guerra Só acaba quando a gente vos matar